Eu comecei dentro da congregação cristã, estudando com o meu tio, com o meu pai. Antes disso eu ficava só acompanhando a orquestra ali, quando a orquestra tocava eu ficava do ladinho dos violinos. Eu pegava uma espingarda com uma régua e ficava passando assim. Ele começou estudando violino na CCB, na Congregação Cristã no Brasil. Depois conta como foi estudar com a Elisa Fukuda e o pai dela. Conta como foi os seus estudos na infância, com o curso Eldorado, quando ele ganhou o primeiro lugar. Conta também sobre ser espala, as dificuldades, os desafios de ser um espala. Estudar, tocar, qual que é a diferença. Ele fala também se faz diferença ter um micro afinador só ou todos no seu violino. Sobre a academia da USESP, sobre turnê na Europa, fora do Brasil com a USESP e muito mais. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Vencedor do nono prêmio Eldorado, o mais importante prêmio de música erudita do Brasil. Desde 2015 é espala interino da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Iniciou seus estudos aos 6 anos de idade, foi aluno de Yoshitami Fukuda e de sua filha Elisa Fukuda. Foi um dos fundadores da Camerata Fukuda, onde iniciou sua carreira como espala. Já se apresentou como solista à frente das mais importantes orquestras do país, sempre com grande sucesso de público e de crítica, como no concerto de encerramento da etapa sul-americana do Mazel Vilar, Conductor's Competition, onde teve o imenso prazer e orgulho de tocar o solo Cigane, de Ravel, sob a batuta de Lorin Mazel. Desenvolveu seu trabalho como espala à frente de importantes orquestras, como Orquestra Sinfônica da USP durante 12 anos e da Orquestra Experimental de Repertório por 15 anos. É professor da Academia da USESP, integrante do Quarteto USESP e fundador do Trio São Paulo. E agora também é empreendedor, dono da 156 Pizza Bar. Davi Gratton, que prazer ter você aqui. Obrigado você, Ricardo, pelo convite. Enfim, deu certo pra gente ir pra cá. É, sempre é complicado ajeitar a agenda de todo mundo, né? É verdade. Davi, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, do seu tempo aí. Vamos começar contando, pessoal, como que foi que você começou a estudar violino, por que que foi o violino, com quem que você começou, como que foi até você chegar lá no Instituto Fukuda? Então, eu comecei dentro da congregação cristã, estudando com o meu tio, com o meu pai, e antes disso eu ficava só acompanhando a orquestra ali, quando a orquestra tocava eu ficava ali do ladinho dos violinos, e em casa, quando a minha irmã estudava piano, minha irmã formada em piano, eu pegava uma espingarda com uma régua e ficava passando assim. Tenho até hoje lá a marca da régua na espingarda, enfim. E aí comecei estudando com o meu tio e o meu pai, e acredito que lá próximo dos meus nove anos, quando eu quis continuar os estudos, e minha mãe conhecia uma pessoa que já tinha estudado com o professor Fukuda, e aí eu fui ter aula com ele. Entendi. Você começou na escolinha da igreja mesmo? Isso, comecei na escolinha da igreja. Entendi. Com que método que era? Ixi, rapaz, era um método de violino, era o Ferrara, e aí aprendi batendo o Bona, o Solfejo com o meu pai, meu pai sempre foi muito rígido e foi ótimo isso para mim, porque me deu bastante base na parte da teoria e de Solfejo, e meu pai pegou pesado comigo e foi ótimo. Entendi. E aí a sua mãe conhecia alguém que chegou no Instituto Fukuda, mas chegou porque alguém viu lá e falou, peraí, cara, esse cara aí está indo muito bem, vamos levar ele lá ou não? Foi só um acaso. Não, essa pessoa era um irmão da igreja, um conhecido, que ficou sabendo do método do professor Fukuda, que ensinava crianças, então ele já era adulto e também queria ensinar crianças, então ele foi lá para aprender com o professor Fukuda. Ele falou, olha, tem um professor japonês maravilhoso que ele tem muito jeito com criança e tal, e a escola Fukuda está aí, o Instituto Fukuda está aí, todos os músicos hoje formados pela família Fukuda estão espalhados pelo mundo. Isso era que ano mais ou menos? Olha, isso eu tinha nove anos ali, então isso foi em 84, 83, 84, quando eu fui para lá, quando eu comecei a ter contato com eles. E eles já faziam tempo que estavam formando músicos aí? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eles vieram, a Elisa, ela é brasileira, a Elisa Fukuda, ela é brasileira, então acredito que eles já tinham um projeto há alguns anos já de fazer, tinha a Escola Fukuda ou Gaku Gakuenke, acho que é o primeiro nome, aí depois virou Camerata Fukuda, mas era uma orquestrinha de uma escola que eles estavam formando, então tinha um professor de violoncelo, outro professor de viola e tal. Mas nessa época não era do tamanho que é hoje, do tamanho que é o Instituto hoje? Não, não era, hoje o estado está bem grande. Então você começou lá com eles com nove anos, com o pai? Isso, com o pai, depois de um ano, um ano e meio, aí eu comecei a ter aula com a Elisa Fukuda. Com a Elisa Fukuda. É. E como que era isso daí? Na época você tinha nove anos, onze, dez, você falou, né? É, uns onze mais ou menos eu comecei com a Elisa. E tamanho de violino? Então, eu mudei, eu comecei com o meio, né? Comecei com aquele pequenininho, que aliás eu vendi, me arrependi amargamente, podia ter ficado com ele, mas depois eu já pulei para o instrumento já grande, o quatro quartos já. Não fui passando as etapas do instrumento, não. Quando eu vi, eu já estava grandão. E era grandão mesmo para você? Era grandão no começo, mas tudo bem. Na época também não se falava de tamanho nada. Não se falava de tamanho, não tinha muitas opções, e eu acho que eu cresci rápido também, rapidamente eu já comecei a desenvolver, e aí não teve muito problema com a adaptação. Entendi. E você estudava muito? Como que era? Ah, cara, como toda criança... Você tinha muita facilidade? É, como toda criança eu tinha facilidade para jogar bola, né? Facilidade para ir para a rua, brincar com os meus homens, porque naquela época era assim que a gente brincava, indo para a rua, né? Então, minha mãe e meu pai, eles exigiam, né? Eles falavam, olha, nós vamos pagar o estudo para você, mas você vai ter que estudar, né? Tem que estudar, não tem problema, a gente vai fazer um sacrifício, porque a vida sempre foi muito difícil, né? E não era muito barato na época para eles, então... E aí eles exigiam pelo menos que eu estudasse uma hora por dia, né? Naquela época. E, assim, para mim, falando isso, eu acho até um absurdo. Nossa, uma hora só, né? E naquela época era um absurdo, era um terror estudar uma hora de violino por dia. E eu passei uma fase que foi muito engraçada, que eu fui crescendo e fui querendo ter dinheiro para poder fazer minhas coisas, comprar lante na escola, sair com os amiguinhos e tal, e aí minha mãe começou a me dar mesada se eu fosse bem na aula de violino. E tem até uma história curiosa que ela fala, minha mãe conta, que eu fui bem na aula da professora Elisa, e a Elisa me dava notas de 0 a 10, né? Toda aula. É, e eu precisava manter a mesma nota ou subir. Se eu caísse... Se eu caísse, não recebia... É, e aí é engraçado isso, porque eu recebi a Elisa de uma aula para a outra, eu consegui subir meio ponto, assim, na visão dela, e eu cobrei minha mãe dentro da sala, da casa da Elisa, eu já cobrei a minha mesada. Falou, já está aí, pronto. É, é, me paga aí, paga aí. E você estudava mesmo essa uma hora ou você tocava? Não, eu estudava. Eu estudava. Porque ela te explicava como estudar. Sim, sim. Ela é bem... A Elisa é bem detalhista, né? Detalhista, né? Ela explica, ela fala, ela pega o instrumento, mostra, e na época eu tinha um caderno, eu tenho esse caderno até hoje, e ela anota, né? Ela escreve o que você tem que fazer, assim, em cada estudo, em cada conserto, em cada coisa que você está estudando, ela é bem detalhista. E uma coisa engraçada nesses cadernos é que há algum tempo, quando eu fui fazer uma mudança, eu peguei esses cadernos, né? E uma coisa que foi muito chocante para mim foi eu peguei o primeiro caderno e eu peguei o último caderno. E aí, nos dois, nos dois cadernos, estava escrito a mesma coisa. Eu falei, eu acho que... Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Impressionante a perseverança da professora Elisa, né? Ela não desistiu até a última aula de insistir em pedir a mesma coisa. A mesma coisa. Entendi. E como que era na adolescência daí já? Daí que você tinha uns 14, 15 anos, você já estava tocando o quê? Olha, então, com 13 anos, quando eu entrei na Orquestra Jovem Municipal, que hoje é a Orquestra Experimental de Repertório, eu estava tocando já concertos de Bach, né? Eu lembro que eu fiz um concurso do teste que eu fiz com o maestro Jamil Maluf, eu já estava tocando o concerto lá menor de Bach e já estava fazendo os métodos que Elisa, Kaiser, Masa, as Kreutzer, né? Fazendo o Service 6 e tal, cuidando um pouco da parte técnica, né? Uns 14? É, isso. Eu estava melhorando ainda toda essa parte, né? Porque eu tinha que entrar no modelo da escola, né? No modelo eu tinha que transformar algumas coisas, eu tinha problema de postura, eu tinha problema de braço e tal, esquerdo, direito e tal, eu tinha alguns problemas de vibrato, alguma coisa assim, e eles tiveram que fazer um trabalho comigo legal para poder transformar, para poder mudar essas coisas. Que é sempre mais difícil do que começar do zero, certo, né? Tem gente que tem paciência, tem vocação para fazer isso, do zero, eu não tenho, mas realmente é mais fácil, eu acredito que seja mais fácil pegar do zero. E quando que você começou, com que idade que você lembra que você começou a tocar, estudar as peças assim, concerto de Tchaikovsky, Brahms, essas peças... Olha, isso foi mais depois dos 20 e poucos anos aí que eu comecei a pegar esses concertos mais difíceis, né? Os grandes concertos aí tradicionalmente citados. Então, assim, eu lembro que com 16, 17, com 17 anos, com 18 anos, eu estava estudando o concerto de Dvořek, né? Eu lembro que eu já tinha feito isso, e aí eu não me lembro bem se eu estudei, tipo, sinfona espanhola, antes do concerto de Dvořek, né? Então, aí teve ali, próximo dali, teve o concerto número 2 de Vignávski. Então, assim, junto com isso, algumas obras, algumas peças, né? Sonatas, algumas peças virtuosísticas aí, como Áreas Ciganas, que eu gravei, enfim, teve algumas coisas que eu fui fazendo. Elisa tem uma, tem um programa, já, né, um pré-definido, e ela vai seguindo uma linha. Então, ela sabe exatamente qual é a ordem que você tem que fazer. Isso é muito legal, porque você vai pegando coisas desafiadoras, ao mesmo tempo que você tem nível para fazer aquilo, né? Não dá para você ficar pulando muitas etapas, que é uma coisa que acontece muito hoje, né? As pessoas começam a tocar bar, aí depois já querem pular para o Mozart, o Mozart vai para o Tchaikovsky, esquece que vai ficando uns buracos, que aí é difícil. Principalmente para a gente que dá aula, chega a esses alunos e querem tocar os concertos para poder fazer concurso na orquestra, e não conseguem, não conseguem fazer direito, porque falta muita base, né? É, né? É. Eu lembro um... O primeiro é mim, que é aquele festival aqui de Neto. Legal. E eu lembro os professores tendo que falar, cara, o cara está tocando Max Bruh. E o cara falou assim, meu, é legal o concerto, mas eu tenho que falar para você da postura do violino, sua está errada. É. Eu fiquei olhando aqui, falei, cara, não sei. Mudança de posição não está certo. Não, o cara não sabe o que é a nota de passagem da mudança. Isso, é. Ele não sabe. Ele joga a mão e faz a mudança, mas ele não sabe o que está acontecendo. Completamente intuitivo, né? Então, é a base o problema, né? Esse é o problema. Está tocando o concerto já, mas o violino está caído, o dedo do arco está esticado, tem esses problemas básicos, né? E o Prêmio Eldorado? Você tinha quantos anos? Ih, rapaz, agora foi em 97, não é isso? Em 97 eu tinha 22. 22 anos. Com 22 anos. E aí, olha só... Você tem o CD ainda? Tem o CD, tem o CD. Eu estava pesquisando sobre e tem uma pessoa vendendo no Mercado Livre, lá. Tem. 120 pau CD do Abril Atom do Andorado. Olha só. Não, eu tenho alguns CDs em casa, assim, e, cara, foi uma aventura aquele concerto, né? Esse concurso, porque eu já tinha... O concurso Eldorado, ele surgiu, na verdade, numa conversa com uns amigos. Eu tinha um quarteto na época, intitulado, na época, de quarteto brasileiro, e eram realmente com grandes amigos meus, e a gente estava pensando em fazer o concurso com o quarteto. Porque era um concurso que você podia fazer de qualquer forma. Misturava música de câmera com solista, né? Podia ser um duplo, podia ser um solo, podia ser um trio, podia ser um quarteto, e tanto faz. E aí tinha umas exigências lá, e eu comentei até com um grande amigo meu, Razeira, Alexandre Razeira, que hoje está em Malta, na orquestra de lá, como primeira viola, e ele fez um comentário, assim, na hora que a gente estava conversando, de fazer com o quarteto, e eu estava lendo, eu falei assim, pô, eu podia fazer esse concurso sozinho, né? Já, quem sabe. Aí ele falou, cara, se você fizer esse concurso sozinho, você ganha. Falei, sério? Eu falei, o que você vai tocar? Eu falei, não, eu estou estudando concerto de Brahms. Ele falou, não, se você tocar no final concerto de Brahms, você ganha fácil. Falei, o que é isso, cara? E aí, no final, deu tudo certo, porque ele teve várias etapas, né? É, eram, acho que seis meses, né? É, tinha que mandar um CD primeiro, aí você manda a gravação áudio, aí beleza, os caras aprovam, depois era aprovado você fazer um recital, ou um meio recital, tocando exatamente aquilo que estava no CD, e aí você ia para a próxima fase, aí tinha que tocar música brasileira, aí tinha que tocar uma sonata do século XX e tal, aí ia para a próxima fase, aí a última fase, acho que eram quatro fases, a última fase era para tocar um movimento de concerto com orquestra, é um concerto. Você tocou o Brahms? Aí eu tocou o concerto de Brahms. Então, na época, tinha concorrendo eu, a Andréa Ferreira Soprano, aí tinha caça carrascosa na flauta, aí tinha um quinteto de metais, e tinha mais o Alex Tartaglia, que é trombonista da USESP, hoje também como trombonista solo, e aí eu consegui ganhar o prêmio, graças a Deus. E era uma grana? É, na época eu ganhei 10 mil reais, que era muita grana na época, muita grana na época. 96? 97. 97. 97. E gravar um CD. E gravar um CD. E gravar um Aria Cigana, né? Gravei a Aria Cigana, gravei a Sonata de Santoro, e eu acho que é isso. Ah, e a Sonata dos Esperanças de Vila Louro, só não dava com a Sonata 1. Cara, eu lembro que a gente tinha uma fita. Tem com a Sonata de Prokof também, gravei. Prokof também, é. Eu lembro que meu cunhado que tinha, não sei de onde a gente tinha arrumado isso, na época ele era meu amigo, não era meu cunhado, e ele tinha uma fita, cara, a gente botava essa fita, que aí depois a gente conseguiu, e era uma cópia já, porque já era CD, né? Sim, era CD. Mas já era uma cópia, aí depois a gente já conseguiu fazer um CD, e cara, eu ficava escutando, e eu nem sabia quem era o Davi Graton, porque naquela época, se você não fosse lá ver a pessoa, você não tinha internet, né, pra você ver e tal. Eu falava, mas cara, mas esse cara, que som, cara, e eu ficava voltando aquilo, cara. Ela era cigana, assim, era encantadora, assim, eu ficava... Foi uma peça que eu escutei muito no começo, quando eu comecei a estudar violino. Eu fiquei muito impressionado, porque assim, teve muita visibilidade, saiu no jornal, então era a página do Caderno 2, tinha umas fotos enormes, minhas, assim, sabe? Nessa época você estava de Spala, já em alguma das orquestras? Essa orquestra... É, nessa época eu era de Spala da Experimental, e já era de Spala da USP também. Você entrou com quantos anos nessas orquestras, como Spala? Olha só... Você entrou já como Spala? Não, 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 não. Eu entrei na Experimental com 13 anos, e aí eu acredito que aí nos 16, 17 anos, um pouco antes do concurso que eu tinha 22, eu já era Spala, porque antes de mim era a Camília Suda, e a Camília Suda saiu e foi para a Suíça estudar, e eu fiquei no lugar dela. De Spala da Experimental. É, e aí em 94, eu entrei na USP, em 93. Final de 93, eu entrei na Orquestra Franca da USP, como Tute. Como Tute. É, como Tute. E aí tiveram alguns problemas lá com os acertos do maestro da época, com o Spala, que estava, pelo nosso querido e saudoso Caetano Finelli, com quem eu aprendi muita coisa, aliás, na orquestra, muita coisa, e ele se desentendeu lá com o maestro e não quis mais ficar como Spala, porque ele era concertino. E aí ele falou, eu vou voltar para a minha cadeira e tudo bem. E aí ficou aquela situação chata, ficou a cadeira de Spala vazia, ele de concertino, eu estava sentando de concertino, pulei para trás, todo mundo se ajeitou, e aí fizeram uma reunião, depois do ensaio, e decidiram que eles iam fazer uma votação na orquestra. Não iam fazer um concurso na hora, iam fazer uma votação para quem podia assumir. E aí votaram em mim. Todo mundo votou em mim, praticamente todo mundo. E você tinha quantos anos? Isso foi em 97, 96, é um pouquinho antes do concurso, é verdade, um pouquinho antes do concurso. E aí você ficou 12, 15 anos lá com o Spala? É, eu trabalhei ao todo na... Você ficou até passar no Zesp? Fiquei, fiquei nas duas. Nas duas. Na verdade, não. Você passou, você passou... Não, da experimental eu saí antes, eu saí no... Antes de fazer o concurso, em 2006, eu fiz o concurso em março. Então, em 2005, em novembro de 2005, eu falei com o maestro Jamil, eu falei, olha, eu vou precisar sair da orquestra. Então, tipo, um aviso prévio ali, eu ficaria o mês de dezembro, encerraria a temporada em dezembro, e não voltaria mais para a orquestra. E eu fui fazer o concurso só em março, dia 20 de março. Ah, você já saiu antes de... Saí antes. Saí antes, porque... Você é para estudar, para... É, porque eu precisava, né? Eu precisava ali daquelas férias para poder me preparar bem para o concurso do Zesp. Já tinha aberto o concurso. Que era muito difícil. É muito difícil, a verdade é essa. E aí eu precisava de tempo para poder estudar. Na USP, eu fiquei um tempo, junto até, alguns meses eu conseguia conciliar, mas aí tive um problema de acúmulo de cargos, aí não teve jeito, eu tive que optar, tive que pedir amissão da USP. Entendi. E aí você, para fazer o teste da USESP, estudava horas e horas, como foi esse preparo aí? Cara, eu estudei muito, né? Muito. O concurso da USESP, na época, ele era muito... muito árduo, assim. Ele é até hoje. É um concurso que abrange muita coisa, né? Eu tive que tocar o concerto de Mozart, eu tive que tocar um capricho de Paganini, tive que tocar um primeiro movimento do concerto de Brahms, também, que eu repitei lá, e excertos de orquestra, tanto de Tute como de Spala, porque eu estava plateando uma vaga de assistente, né? Uma vaga de concertino. Então, para isso, eu tinha que tocar, eu tinha que tocar os solos de Spala também. Então, era muita coisa, muitos excertos, e tinha que tocar um capricho de Paganini, também que não é nada fácil, um concerto de Bozo mesmo ainda, ou um concerto de Brahms e... Eu estava na ponta do dedo. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu estava estudando, mas... Você passou com quantos anos lá? Em que ano que foi? Em 2006. Em 2006. Eu tinha 30, 29, 30 anos. E você, desde lá de trás, era esse o objetivo ou não? Ou isso aconteceu no meio da minha vida? Olha, Ricardo, aconteceu de uma forma tão natural. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, todos os concursos que eu fiz nas orquestras e que eu passei, eles aconteceram porque eu não fiquei focado neles. Eu acho que isso foi o diferencial e que é uma coisa muito difícil de fazer. Você estudar, só se preparar para as aulas de violino, é o ideal. Você se prepara para a aula, para a próxima aula, toda semana você está se preparando, você vai formando um repertório, vai pegando base, e quando você precisa tocar, você toca. Então, assim, mesmo o Prêmio Eldorado, que tinha coisas para tocar, eu retomei. Eu tinha que tocar Bach, eu tinha que tocar Santório, eu tinha que tocar Prokofre, eu tinha que tocar Brames. Eu já tinha isso no repertório. Então, eu retomei, estudei, fiz concurso. E ganhei. Na USESP, a mesma coisa. Eu fiz um concurso na Orquestra Jazz Sinfônica, eu toquei quatro anos na peça Jazz Sinfônica, e eu fiquei sabendo do concurso com um amigo pegando o metrô. Voltando para casa, ele falou, amanhã tem concurso lá na Jazz, por que você não vai fazer? E aí eu falei, o que tem que tocar? Ele falou, uma livre escolha, tem que ler, primeira vista. Aí, onde que é? A rua Três Rios. Aí eu, onde que é essa rua? Não sei. Enfim, conversando com meu pai, meu pai me levou, aí eu descobri o concurso, assim, de uma hora para outra, de um dia para o outro e tal. Fui, tentei me inscrever, porque eu acho que tinha aquele negócio, aí consegui me inscrever, fiz o concurso, toquei Área Cigana, e aí fiz uma leitura lá do Fino do Choro, e aí fiz o concurso, ganhei, entende? Tinha uns 15 violinistas, tinha uma vaga só, e fiz, então, por que que aconteceu? Aconteceu porque eu já estava estudando. Ah, o preparado. Estava preparado antes de saber o concurso, né? E o que acontece hoje é sempre assim, ah, professor, eu tenho um concurso para fazer uma semana, daqui duas semanas, um mês. A preparação tem que começar anos atrás. É, como assim, né? É. Então, isso facilitou muito a minha vida, a verdade é essa, facilitou bastante. E a gente sabe que o concurso da orquestra que vale muito são os excertos. Sim. Tem um peso grande, né? E você ter tocado já 12, 15 anos em orquestras, né? Tocando repertórios dificílimos, como Spala e tudo, te ajudou muito. Muito. Para estar na frente de muita gente. Muito. E o fato de ter trabalhado na experimental 18 anos, que eu fiquei na experimental, com o maestro Jamil Maluf, eu aprendi bastante. Muito. O Jamil, ele tem uma forma de ensaio, tem uma didática muito boa, e quem toca na experimental tem uma base muito boa, a verdade é essa. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com outros maestros na minha orquestra jovem, foi só com ele, e eu me sinto um privilegiado, sabe? Eu toquei de tudo, né? de Bach a óperas, sei lá, Stravinsky, Tchaikovsky, Shostakovich, de tudo, de tudo que fizemos lá na experimental nesses 18 anos, isso me deu uma base muito boa. Ele fazia muito bem ensaios de naipe, marcação de arco, sabe? Cuidava muito da disciplina da orquestra musical, exigia muito das dinâmicas, isso, assim, ele sempre foi muito exigente nesse sentido. Na época, eu lembro que eu não gostava muito, eu achava um pouco chato, mas era fundamental, hoje eu vejo que era fundamental, coisas que ele me ensinou, quando eu tinha dos 13 aos 30 que eu fiquei lá, dos 13 aos 29 que eu fiquei lá, eu saí formado, saí um cara que saí de lá para ir para o Zesp e entendi, entendi como é que era o trabalho profissional. Estava na frente de muita gente por conta disso daí, né? Exato, exato. E agora, antes de a gente falar de CCB, queria perguntar para você, tem alguma coisa que você não tocou ainda? Nossa, mas tem... Não, de sinfonias, assim, das mais conhecidas? Ah, não, tem muita coisa, tem muita coisa. Olha só, uma coisa legal que aconteceu na experimental, na Orquestra Sinfórica da USP, foi assim, o maestro Carlos Moreno, uma época quando assumiu lá, ele quis fazer uns ciclos de sinfonias, né? Então, assim, eu toquei... Lá eu fui tocar todas as sinfonias de Beethoven, né? Eu já tinha tocado algumas lá na experimental, nos 18 anos que eu fiquei lá, mas não tinha tocado absolutamente todas. Aí, na USP, toquei todas as sinfonias de Beethoven, que eu acho que era... Eu precisava ter feito isso na vida, todas as sinfonias de Tchaikovsky, Tchaikovsky, por exemplo, todas as sinfonias de Brahms, né? E aí foi muito legal, assim, né? E agora, por exemplo, na USP, Vila Lobo, as Bachianas, todas... É um negócio muito legal de fazer. Mas você já tocou tudo? As sinfonias de Vila Lobo, sim. Eu não tive a oportunidade de tocar todas as sinfonias de Vila Lobo, por causa do revezamento da USP, mas a orquestra já fez, né? Mas tem muita coisa para se fazer ainda. Muita, muita, muita coisa. Mas hoje é muito mais fácil quando você pega um repertório que você já... Sim. Daí você não tem mais tanto... Você já sabe a mãe. Ali tem isso aqui, aqui... É, você vai aprendendo, olhando, você pega a parte, eu sempre pego as partes lá na USP, com antecedência, e você olha e vai analisando, né? A página, a página, a linha por linha, onde vai acontecer os problemas. Aqui eu vou ter um problema. Aí eu já marco aqui, 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 para poder otimizar o tempo também, né? Aí, hoje em dia, com toda essa facilidade de escutar qualquer coisa, hoje está no YouTube, qualquer coisa está no Spotify, você escuta, você escolhe em qualquer orquestra que você quer. Você, até, eu faço isso quando às vezes pego um repertório mais complicado, tem cara tocando só a parte do primeiro. É. Tem cara tocando só a parte do segundo. Tem, é, exato. Da quinta de Tchaikovsky, você vai lá, tem o cara tocando só aquela parte. Hoje em dia, com a internet, ficou tudo mais fácil. No começo lá da minha vida, eu lembro, eu sei que não, né? Não tinha isso. Você não encontrava nem CD, né? Às vezes ele tinha um movimento da Nona Sinfonia e do Beethoven, mas não tinha os outros. É, exatamente. Né? E um CD para você comprar desse custava 200 reais na FENAC. Isso. Mas eu sou da época do LP ainda. Quando eu comecei a estudar, eu me lembro muito bem, o primeiro LP que o meu pai comprou para a gente. Meu pai comprou um aparelho que a gente não tinha. Meu pai gastou o dinheiro que ele não tinha para comprar um aparelho que tocasse um LP e aí ele me deu um LP da Deutsch Grammophon que tinha o Slow Moments tocando concerto de Divórcio que Sibérios. Inteiro. É, de um lado e o outro, né? Um lado era Divórcio e o outro lado era Sibérios. Cara, era um... Nossa, eu ouviu isso. Aquilo furou, né? Gastalma. Nossa! Era um negócio... Ficava ouvindo o dia inteiro aquilo e achava o máximo. O CD nem existia. O CD veio depois. E aí também era uma fortuna. O CD vem em 90, 90 e pouco. É, é. Imagina, 88. 87, 88. Não tinha nada disso. Não, é. Não, e hoje você abre, você diminui a velocidade. Você... Não, pera, eu quero ver direitinho isso aqui como que é. Você diminui a velocidade, você põe ali, volta e repete. Põe só para repetir aquele treino. Põe o vídeo, você pega o dedilhado que o cara tem. O dedilhado que o cara está fazendo, a arcada. Tudo, tudo, tudo. Naquela época você tinha que pôr e passar e... Se você voltar, você não sabia aonde ia voltar. Exato. E como é que vai voltar no LP, né? Corre o risco de ficar riscado, riscou uma vez. Já era, não tem o que fazer. Davi, mas sobre CCB, você é da CCB. Sim. E eu queria começar aqui falando para você que uma coisa que eu fiz aula lá com você lá atrás em 2011, 12, né? E uma vez na aula, né? A gente não tinha falado ainda de CCB, um dia tinha um aluno saindo, eu falei, ô, Paz Deus, daí o... Você falou, você também é da CCB? Eu sabia, tal, pá. E aí, numa outra aula, eu falei assim, e você também está tocando? Você toca? Você falou, não, cara, toco, tal, já toquei, agora eu não estou indo muito, mas eu já toquei, não tenho tempo e tal. E eu lembro que eu voltei para Indeatuba, cara, na estrada. E naquela época, né? 10, 11 anos atrás, você está estudando, começando, e eu falei assim, cara, e a gente chega na igreja e se arruma defeito, você vê isso, você vê aquilo, né? Você fala, pô, isso aqui está errado, aquilo está errado, isso aqui. Aí eu lembro eu voltando assim, cara, e aquilo, aquele dia mudou para mim, a minha visão nisso, né? Porque eu voltei para casa e eu ficava pensando no carro, assim, cara, na bandeirante. Falei, cara, se o Davi Platon está indo tocar lá e não está falando nada, quem sou eu, cara? Por que a gente fica querendo ver, pô, fez isso, fez aquilo, está desafinado? Cara, eu não posso nunca mais, eu não vou falar mais nada agora, eu não vou nem pensar, não vou, esquece, né? E o que você acha? Como é que é, né? A gente estava falando aqui no começo que o pessoal da congregação gosta de saber, né? Davi Platon, sai da CCB, fulano é da CCB, cê é da CCB, o que que você acha? Hoje em dia, com a internet, as pessoas querem saber e querem ter uma certa referência com isso, e, mas eu acredito, olha só, a congregação é uma orquestra maravilhosa e que o que a gente percebe é que a congregação tem uma parte muito forte com as cordas, é impressionante como tem muito músico de cordas bons na CCB, assim como eu vejo também das madeiras e metais da Igreja Batista, né? E que, eu não sei o que exatamente, o porquê disso, né? Mas é o que acontece. É notável, né? Eu tenho muitos alunos da CCB e é muito legal, muito gostoso isso, é muito bacana isso, e ver a evolução. E essa questão de criticar, de ver as coisas erradas, a gente acaba aprendendo, sabe? Você também teve isso, né? Ah, sim, você vê, eu comento em off lá com meus pais, em casa, falam, não, mas isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que fazer isso, mas ali é só assim, não dá para ficar, não dá para ficar tentando mudar muita coisa, mas muita coisa evoluiu, muita coisa melhorou, Melhorou muito. É, e cara, a internet veio para ajudar, né? E tem pessoas que estão afim, né, de melhorar. Muito, 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 muito. Eu tenho, eu tive um aluno que por muitos anos viajava, o Rafael, durante muitos anos ele viajava de Itapirativa, vinha para São Paulo para fazer aulas comigo, na segunda-feira, quando fizesse sol, chuva, canivete, ele vinha, o cara casado com filha, sabe? pegava carona às quatro da manhã, eu voltava às nove, dez da noite para fazer a aula para poder melhorar, né? E eu ficava assim, admirado de ver o esforço dele, ele agora está com uma escolinha lá, Itapirativa e tal, está com um grupo de casamento, um grupo que toca para lá e para cá, e assim, está gravando muita coisa no Instagram também, tem uns vídeos engraçados dele, e ele se dedicou muito, sabe? Melhorou muito, e é impressionante como... Tem pessoas afim, né? Tem pessoas que, sabe, teriam tudo para não fazer, o cara já é casado, o cara mora no sul de Minas, o cara tem que pegar carona para vir para São Paulo para economizar a passagem, com filha em casa, cara, toda segunda-feira... Poderia usar aquela desculpa clássica, que não, é para Deus, a minha porção é essa... Isso, exatamente, não... Do jeito que eu aprendi... Entende? E aí, ele faz, e aí ele melhora, eu já vi alguns vídeos dele fazendo ensaios com os músicos da congregação, cara, que coisa maravilhosa, como melhora, como pode, sabe? Quem dera, todos pensassem da mesma forma, poderia se melhorar assim, e ele cuidando de afinação, cuidando do tratamento de som, um escutando o outro, sem querer ultrapassar o som do outro, sem querer se aparecer, não ficar daquela ideia só de ficar tocando o oitavado, como muitos violinistas fazem na congregação, e querendo um, querendo aparecer um, é uma bobagem, né? Esse é um princípio, né, Davi? Fala isso aí para o pessoal, como que é, né? A orquestra, por exemplo, lá na Osécio, se o cara chega lá, o cara de trás de você, não, fala, não, agora deixa comigo aqui, que eu vou... Pode acontecer isso no orquestra? É, não pode, não pode, acontece, mas não pode, a gente controla, né, porque, assim, olha só, nós temos uma, tem uma coisa que é muito complicada de equilibrar, porque, por exemplo, o violinista, o violinista, ele começa a se estudar, ele vai se preparando para quê? Para ser solista, né? Você estuda sonatas e partitas de bar, você estuda... Sem ter aonde ele solar. Exato, aí você começa os concertos, você evolui, 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 e aí você, teoricamente, não vai virar um solista, não vai, né? E aí você, quando você se dá muito bem, quando você se realiza, você chega lá e toca numa orquestra muito boa, sinfônica, e aí quando chega lá, você quer colocar para fora tudo aquilo que você tem de solista, e aí você... Você faz parte do grupo. É, você tem que aprender que você faz parte de um bloco, né, de um naipe, onde o naipe precisa funcionar coeso, ele precisa estar orgânico, ele precisa estar numa sintonia muito fina, né? E aí, e aí apanha, aí sofre. Sofre porque ele quer fazer, mas não pode, né? Quer tocar mais forte, não pode, você precisa tocar ouvindo o que está acontecendo ao seu redor, que isso é muito difícil de fazer. Só tocar o instrumento por si só já é difícil. você conseguir tocar, executar da melhor forma possível e ouvindo o que está do seu lado, ouvindo outros naipes, prestando atenção no maestro, enfim, isso é realmente complicado, é muito complexo de fazer, difícil mesmo. E ainda mais quando você tem uma orquestra que tem 20 saxofones, 12 trombones, 6 tubas, né? Num naipe, por exemplo, você imagina que num naipe de violinos, lá no Zesp, por exemplo, quando eu olho para trás para falar alguma coisa para o doutor como espala, você olha para trás e vê grandes músicos ali, né? Você tem espalas de outras orquestras, você tem solistas, você tem pessoas que tocam violino maravilhosamente bem, grandes professores ali, então, tipo, o que falar, né? Como inspirar essas pessoas ali a fazer um trabalho em conjunto, bom, em prol da orquestra, em prol do nosso naipe, né? E assim, eu não tenho, eu tenho um grande respeito por todos os músicos ali daquela orquestra e especialmente o meu naipe, o naipe de Segundo Zolinos também, que tem grandes verinistas, enfim, mas é muito, é muito difícil de você conseguir fazer isso bem, sabe? É muito difícil, difícil mesmo. E se alguém pedisse a sua ajuda lá da CCB, falasse, o senhor Davi, o que a gente precisa fazer aqui para melhorar alguma coisa? O que dá para a gente melhorar? O que dica você daria? Então, a dica, eu acho que para poder melhorar uma orquestra, primeiro, precisa, obviamente, do trabalho individual, né? Do instrumento e de tudo, eu vou falar de uma maneira geral, assim, cuidar da manutenção do instrumento, cuidar da manutenção do arco do violino, sabe? Você está estudando sempre, melhorando sempre, principalmente o violino, que é um instrumento muito difícil, que primordialmente você tem que focar na sua afinação, qualidade de som e afinação. Ninguém merece um violino desafinado, a gente toca desafinado, nós desafinamos o tempo inteiro, mas assim como eu falo sempre, o problema não é desafinar, o problema é você não saber que está desafinado. Se você não sabe, aí é difícil, aí é complicado. Você percebe pelo menos. É, se você está percebendo e consegue corrigir, consegue fazer melhor a próxima vez, ótimo, né? Então, assim, o estudo individual é fundamental para que você consiga dominar o instrumento e executar bem o som e tal. Agora, na orquestra, precisa saber ouvir, precisa saber se conectar com a outra pessoa, com o som dos outros instrumentos, não sobressair de jeito nenhum e, no caso da coligação, não tocar o oitavado de jeito nenhum, porque não é bonito, eu não acho bonito, eu acho que fica destoando, eu acho que é um pessoal que toca o oitavado e quer se aparecer e vamos concordar que Deus não é sua, já que a gente quer tocar louvando a Ele, Ele não precisa que você se esforce tanto. E tanto assim, quando você está tocando lá, a parte da ausência, você não pode falar assim, cara, vou fazer uma oitava acima aqui agora, vou fazer uma oitava acima, não existe fazer isso. Isso não existe, não existe, isso é uma tradição, algo que acabou... Foi pegando, foi pegando na coisa e não só isso, mas também como os floreios, o pessoal que tocava floreado, nossa, tinha um monte de gente que falava, nossa, fulano, toca tão lindo, oitavado, cheio de floreado, que coisa mais linda, desculpe, não, não é o propósito, entende? Se quer fazer floreio, quer inventar, vai tocar jazz, sabe? O jazz manuxo, aí como meu grande amigo Florian Cristeia, que é um asdo de jazz manuxo, aí a praia, você viaja lá aí? Não, para tocar dentro da congregação, para Deus, não, toca só aquilo que está escrito e ele vai receber o seu louvor, né? Uma porção pequena mesmo, mas, né, do seu... Sim. Verdadeiro, né? Exato, do seu irmão, não se desculpe, não usando como uma desculpa para não se esforçar. Exatamente. Opa, e agora uma pausa rapidinha, só para te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal Dicas para Violinistas é o grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então, se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação para professores, para instrutores de igreja, de violino, quer ser professor de violino, quer ser um instrutor de violino, quer se capacitar sobre como ensinar violino, tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui, é só chamar a gente e saber mais sobre a formação para professores. E temos também o nosso curso online para quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, o que quer continuar estudando, quem quer aprender do zero, temos vários alunos, não tem limite de idade, nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade, de diversos lugares do país e de fora, de outros países, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo tem um link para você clicar em algum lugar. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar então o nosso bate-papo. Ô, Davi, você trabalha com muito estrangeiro lá, né? Hoje, mais ou menos, metade da USESP é estrangeiro ser casado com uma estrangeira. Isso, casado com uma russa. Casado com uma russa. E como que são os estrangeiros, o relacionamento que você tem? Porque eu já tive experiência de me relacionar com pessoas, com japonês, com americano, e são diferentes. Eles têm uma cultura, um negócio diferente, né? O que você percebe que eles têm? Falando do violino, né? O que eles têm que os brasileiros não têm, que está em deficiência aqui no Brasil que a gente percebe? Olha, eu não vou dizer que os brasileiros não têm, mas eu vou dizer que é difícil de encontrar, um pouco difícil de encontrar, né? Os brasileiros, primeiro, uma disciplina que eles têm, que é muito legal e que, assim, contaminou a USESP da melhor maneira possível. Essa disciplina, essa antecipação de estudos, essa melhora, essa responsabilidade de saber que da terça para quarta-feira a orquestra tem que estar muito melhor, né? Chegar na terça-feira bem preparado e na quarta-feira ser praticamente outra orquestra, na quinta-feira de manhã no ensaio geral. Então, assim, esse progresso, esse comprometimento, essa disciplina, esse estudo, esse trabalho e tal, isso existe em todos lá, não só dos estrangeiros, mas dos brasileiros que também estão tocando na USESP. Mas isso é uma coisa que é legal, é bonita de ver, sabe? É muito legal de ver o que eles contribuíram para a gente saber, para a gente perceber que é possível, né? Na USESP, nós temos aí 40, 45, mais ou menos, semanas de trabalho por ano e são 40, 45 programas diferentes. E esse programa, ele tem que ser montado em três dias, né? Então, na terça-feira que você lê uma sinfonia, na quarta-feira você só vai voltar a ver essa sinfonia uma parte da manhã, que na parte da tarde da quarta já é com solista da semana. E na quinta-feira de manhã você vai voltar a ver... Todo programa tem solista? Isso. Basicamente, basicamente. E na quinta-feira de manhã, que já é nosso ensaio geral, você vai voltar a tocar aquela sinfonia, mas já com o público, né? Ele já tem vários ensaios abertos. Então, assim, tem que estar pronto. De terça a quinta de manhã tem que estar pronto aquele programa. Isso é muito legal de ver a galera se empenhando e fazendo isso muito bem, né? E nós temos, vamos dizer, não é um problema, mas uma responsabilidade muito grande, porque na terça e na quarta-feira e na terça, quarta e quinta, durante os ensaios, sempre tem gente gravando, filmando, fazendo reels lá da UZESP e tal, e chamada no festival. Sempre tem. Então, assim, tudo está filmado, Então, até quando você está estudando, tem que estar... É, no meio do ensaio é melhor não errar, né? Porque pode ter alguém filmando, pode ter alguém gravando e pode ir... Eterniza. É, então, isso é uma sensação aí, tem uma pressão muito grande em cima da UZESP sempre, mas isso é bom, isso mantém o nível muito alto, né? Isso é muito gratificante, é muito legal de trabalhar lá. Eu sou um felizardo, a verdade é essa. Legal. E você tem... Como que é esse preparo aí? Vocês, por exemplo, vai começar a temporada, vocês recebem algum tempo já de partitura já antecipado para vocês olharem? Olha, cara, o CDM da UZESP é incrivelmente competente, os caras são... Eu falo sempre, eu brinco com eles, eu odeio vocês porque vocês são muito competentes, você pede a parte... Nunca eu posso dar uma desculpa de que eu não recebi. Eles perguntam, você quer impressa, você quer em PDF, o que você quer? Eles só não te mandam se a parte não tem, se eles não tem, né? Então, eles são muito competentes, então você recebe sempre as partes muito antes. A temporada, por exemplo, eu já sei que a temporada de 2024 já está pronta. A temporada de 2024 está pronta. Claro que vai ser feito alguns pequenos ajustes, mas... Então, assim, nós começamos 2023, não tocamos ainda, não voltamos de férias, mas 2024 já está pronta com alguns ajustes. então, quer dizer, já dá para saber o que você vai fazer, como você diz, tem antecedência, né? Entendi. Para não ter nenhuma surpresa. E vocês têm um... Como que funciona lá? Porque tem uma hierarquia, né? Dos cargos, então, o Spala, os concertinhos, o Tute, cada um tem um tanto de programa que tem que fazer, como que é? É, olha só, a categoria de Spala e categoria 1, que seria, no meu caso, a minha categoria 1, que é de assistente de Spala, né? Eu estava até o final do ano aí, interinamente, como Spala, mas essas duas categorias, elas, teoricamente, trabalhariam 50% da temporada. isso por conta dos programas, então, enquanto você não está tocando naquele programa, você está preparando aquele programa. E é um sim, um não, ou vocês que se ajeitam? A gente se ajeita com um colega, né? Eu tenho... Eu sei mais um. Eu tenho, é, eu tenho como o meu parceiro lá é o Yuri Rakevich, que é um excelente violinista, um grande professor, e ele também, assim, ele é muito muito tranquilo com relação às semanas, né? Eu estava conversando com ele antes de sair de férias, e ele falou assim, não, pode fazer do jeito que você quiser, duas semanas, duas semanas, ou uma, ou três, tanto faz, a gente vai... Ele só pediu uma ou duas semanas que ele vai precisar viajar para ver os filhos que estão... para ver os netos que moram em outro país, então, ele precisa de alguma semana só, e aí, eu faço as semanas, mando para a gerência, e a gerência já coloca isso durante o ano inteiro. Então, eu sei exatamente quando eu vou trabalhar e quando não vou trabalhar. Mas isso não é para a TUT, né? Não, o TUT, quem faz a escalação de folgas do TUT é a gerência, mas os TUTs também podem, por exemplo, previamente, avisar, falar, na semana tal, um ano, mês tal, será que eu poderia ficar fora aqui? TUTs também tem um número de programas que ele não precisa. Sim, sim. O ideal, o ideal, Ricardo, é que ele tivesse um pouco mais. Na verdade, na realidade, o ZESP está um pouco desfalcado com relação aos violinos. Quantidade de violinos. Eu acho que se nós tivéssemos aí uns cinco ou seis violinos a mais, seria... Hoje tem quantos? Ah, cara, não vou saber te dizer. Desculpe, me encher que eu exatamente... E um programa precisa de quantos aí? Dos mais pesados aí? Olha, a gente faz programa sempre com 14, 12 ou 16, 14, 16 primeiros, 14 segundos, sempre mais ou menos isso. Então, mas por conta disso, e aí a gente tem que ficar chamando, o pessoal da gerente chama Caxês, ou chama o pessoal da academia da OZESP que faz um estágio também, tocando na OZESP para ir completando. mas assim, contando com o número de pessoas, se você vai comparar o TUT de violinos com o TUT de contrabaixo ou TUT de violoncelo, o pessoal do violoncelo e contrabaixo não folga muito mais que os violinos. Muito mais. Então, assim, para poder equilibrar isso, deveriam ter mais uns cinco ou seis violinos, que aí ficaria ideal. Isso é uma coisa para o futuro, vamos ver se a gente consegue completar os lives. A gente não consegue completar nem as categorias 1 que tem na orquestra, que estão faltando também, mas é um projeto para o futuro, vamos ver. E as viagens aí para internacionais da OZESP, quando vocês têm turnê na Europa, ou fora, em outro país, que seja, como que funciona? Dá tempo de passear? Não dá? É também diversão? Ou é só trabalho? Não, dá, dá sim. Na última turnê agora eu não pude ir, porque eu fiquei doente às vésperas da turnê e aí eu não pude viajar, mas, assim, dá para você conciliar um pouco, porque a orquestra ela vai mais ou menos, sei lá, se você vai viajar 10 dias, então você vai ter pelo menos uns cinco, seis concertos. eles sempre se organizam para deixar um pouco menos pesado de ficar acumulando viagem e concerto e tal, mas sempre dá para dar uma escapada, para dar uma passeada aqui, um passeado lá, sempre dá, sempre dá, a gente se ajeita. Alguma história engraçada que você tem na orquestra ou com os estrangeiros que aconteceu ou de alguma viagem? Teve uma viagem que nós fizemos com uma orquestra, na verdade, era uma orquestra que não existe mais, uma orquestra de Caxias e eu tenho um grande amigo uruguaio e ele é um amor de pessoa, um grande violinista e tal, mas ele é meio enrolado com o idioma, ele mora no Brasil há muitos anos e ele não fala, ele parece que esqueceu o espanhol e ele não fala portunhol e também não fala português. Criou uma língua dele. Criou uma língua própria dele, tem outros também na OESP que fazem assim também, mas esse foi muito engraçado que nós estávamos, acho que pegando um voo para a Argentina, na Aerolíneas Argentinas e aí parece que teve uma situação onde ele foi falar com a aeromoça e ela falou alguma coisa e ela respondeu em português e aí ele não era isso, não estava conseguindo se comunicar e ele acho que tentou falar em espanhol e ela tentou responder em espanhol e também não conseguiram se comunicar. E aí ele estava nervoso, ele vai ficando nervoso, ele é uruguai, assim e tal, estava ficando meio nervoso, meio tenso e aí ele falou mais alguma coisa e a aeromoça acho que desistiu, falou assim, desculpe, que língua que o senhor fala? foi muito engraçado, imagina o pessoal que estava perto assim, ele estava morrendo de rir, foi muito engraçado, ele estava misturando tudo, não é um amor de pessoa, mas ele mistura, mistura o espanhol, o português com o português. E os estrangeiros aí da USESP, tem a sua esposa também, falam bem português, alguém não fala nada, até hoje. Tem alguns que têm uma certa dificuldade, eu tenho um grande amigo que é casado com uma brasileira, inclusive, e que ele fala um pouco, um pouco, com o português um pouco deficiente, vamos dizer assim, mas a gente consegue entender e aí já virou piada, porque você é casado com uma brasileira, já está aqui há tantos anos, mas é engraçado, e ele leva na esportiva e é super de boa, mas a maioria fala super bem, inclusive minha esposa fala super bem português. Português. E como que é para você aí ser o único brasileiro atualmente, vamos dizer, um dos cargos mais altos que tem dentro do violino em orquestra, dentro dos líderes da USESP, dos poucos que são brasileiros? Pois é, isso... O que precisa para a gente ter mais? Olha só, Ricardo, eu vou voltar a falar aquilo que eu falei no início, aconteceu sem querer, porque eu já tinha... Tudo que exigia no concurso da USESP eu já tinha na mão, eu já tinha estudado. Então, eu tive que reestudar para poder fazer o concurso. E foi assim, eu sabia que era uma vaga muito difícil de eu conseguir, porque eu já sabia que eles estavam ali pelo menos uns 10 anos fazendo concursos aqui no Brasil e fora do Brasil. E vinha... Ele vinha algumas pessoas e ficava embora. Ficava embora e eles não ficavam com o pessoal, né? Então, ninguém passava, ninguém passava ou quem passasse não seguia na vaga. Então, sabe, eu falei, pô, os caras estão exigindo bastante e tal. Foi o máximo que pode acontecer eu não conseguir a vaga e seguir com a minha vida, né? E aí eu volto a falar, o fato de ter me preparado sempre para as aulas, eu acho que foi fundamental, sabe? Tudo bem, quando eu fui para lá, eu já tinha uma experiência também como SPAL e já tinha tocado alguns dos solos que eu precisava ter tocado lá. Eu fui para lá com 30 anos e aí, sei lá, quando entrei na Campeonato Focuda que eu comecei, eu tinha 10 anos. Então, assim, dos 10 aos 30, tocando como SPAL na Camerata, na Experimental, na Orquestra da USP, na Orquestra de São Bernardo também, eu fui SPAL há muitos anos lá. Enfim, eu SPALhei algumas vezes na Orquestra Vila Lobos, junto, quando a Betina não podia. Enfim, eu tive muita experiência como SPAL, a verdade é essa. Então, isso facilitou, mas o repertório Bach, Mozart, o concerto de Brahms, o capricho de Paganini que eu tive que tocar, eram coisas que eu tinha que aprontar para as aulas de violina. Eu não aprontei, eu não estudei o concerto de Brahms para fazer um concurso. Eu estudei porque eu estava seguindo lá nos meus concertos e preparando para as aulas. Então, facilitou. Então, vamos dizer assim que também um fator foi você ter começado bem cedo. Porque hoje em dia, hoje até que está tendo bastante gente começando cedo, porque hoje tem bastante professor, né? Antigamente, só quem morava nas grandes cidades que tinha um professor perto. Caso contrário, você tinha que viajar pelo menos 100 quilômetros para encontrar um bom professor, né? E acaba ficando mais difícil, né? O cara chegar e conseguir e principalmente também porque eu acredito que, não sei se você sabe melhor isso, os estrangeiros eles começam mais cedo. Eu acho que a minha vantagem foi começar cedo, sim, e eu tive o privilégio de conhecer a família Fokuda também muito cedo. Então, eu já comecei a estudar certo ali, correto na maneira profissional muito cedo. Isso me ajudou bastante, porque aí você vai, todos os problemas vão desaparecendo e você vai, aos poucos, criando uma base muito boa. Eu acho que é fundamental você saber exatamente o que você estudar em cada época, quais são os desafios que você precisa saber passo a passo. Hoje em dia, está muito pulado, essas lacunas preenchidas, elas estão cada vez maiores, sabe? E isso é um problema, isso é uma coisa, essa base que não tem, que falta e que faz muita falta na hora de execução, faz muita falta na hora de você fazer um concurso, de você ficar nervoso. Eu vejo muito alunos que tocam muito bem e que ficam extremamente nervosos na hora de tocar. E não conseguem, não conseguem executar aquilo que já sabem, isso é um pecado, isso é um... É muito duro isso, sabe? É muito duro. como é a profissão de músico, principalmente de violinistas, para poucos. Precisa ter muita determinação, muita disciplina, muitos estudos, muitos finais de semana, praticamente todos os finais de semana ocupados ou com conceitos ou com preparações, com estudos, enfim, é realmente muito difícil, muito árduo, né? Então, se você tivesse um conselho aí para dar para o pessoal que quer fazer teste no Zest, né? Eu acho assim, né? Eu falo... Tem gente que fala assim, ah, eu queria... Você acha que eu consigo, Ricardo, ser músico profissional? Eu falo, cara, pera aí, primeiro, o que é músico profissional? Para mim é você ter profissão. Você pode ser o cara que vai criar um podcast de entrevistar músico e vai ser profissional. É isso. Pronto. É isso. Né? Agora, então você pode. Você vai lá, entende como é que funciona, como que grava, ou como que isso, ou como aquilo. Agora, o que você quer fazer? Ah, não, eu queria tocar na UZESP. Cara, não vou falar para você que é impossível. Não sei. Pode ser que, sei lá, aconteça alguma coisa e dê certo. Mas agora, nessa idade que você está, a chance diminui muito. A chance diminui. Diminui muito. Primeiro, quer tocar na UZESP? Tenta perceber se tem vaga. Vai ficar, né? Vai ficar se matando 10 anos? É, se informe. Tem vaga. Tem uma vaga aberta? A cada quanto tempo abre, né? É, exato. Existe a possibilidade de abrir uma vaga? Se não, esquece. Esquece. Não fica torcendo aí para abrir a vaga, né? Não. Se o cara que está lá tem que acontecer alguma coisa com ele, né? Sim, sim. Sai aposentado ou morto. É isso. Então, é muito difícil. Eu tenho que procurar outros lugares que tenham vagas abertas ou que você já sabe que pode abrir naquele ano e tal. Agora, principalmente, não deixe para estudar um mês antes, dois meses antes, dois meses antes. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje em dia, nós já sabemos. Aí eu falo para os meninos que querem fazer concurso, vai atrás de todos os excertos das orquestras. estuda todo dia. Pega da OZESP, o Teto Municipal, da Orquestra de Minas e Bené, da USP e tal, da Orquestra do Teto Municipal do São Pedro, que tem trecho de óperas, não sei o quê. Junta todos os excertos, primeiro tudo, faz um caderninho bonitinho, deixa limpinho, começa a estudar aqui, né? Já sabe que você vai tocar uma sonata, uma partita de Bach, um movimento lento, um movimento rápido, ou, de repente, a chacona, alguma coisa assim, que às vezes eles trocam, pode ser a chacona, ou aí você sabe que vai ter que tocar um movimento de um concerto de Mozart, três, quatro, três, quatro ou cinco, já vai estudando. Um capricho de Paganini é sempre bom ter a mão, vai que, né? Concertos aí grandes, Brahms, Shikovsky, Sibelius, Mendelssohn, esses concertos realmente difíceis, precisa ter um movimento na mão bem estudado, e aí mais estudado, rodado, apresentado, malhado, para não pipocar na hora, né? Essa é a verdade. Precisa ter muita experiência também, não é só estar tocando bem na sua casa o concerto. Exato, exato, não é só em casa. Em casa, virou até uma piada na pandemia, quando a gente estava fazendo aulas online, eu dou aulas online também, mas um amigo meu, o Igor, que falou, agora eu quero ver a desculpa da molecada que fala, lá em casa sai, então toca daí que eu ouço daqui. Não, ainda acabaram as desculpas, é. Em casa sai sozinho. Isso. Quando eu estou sozinho, em casa, é, exatamente. eu falo para os alunos, então, nossa, mas estava em casa, estava saindo, eu estou tocando, eu falei, cara, toca. Porque o professor sabe, não sabe, Davi? Sabe. Você sabe escutar e falar assim, não, cara, faz de novo. Não, ele está saindo, mas é que, você sabe escutar e falar assim, cara, esse cara não fez, ele não fez. Ele não estudou nada, ele não fez. veio para a aula sem estudar. Isso acontece, não é? Eu falo, é porque lá atrás, assim, eu achava, eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, eu achava que eu enganava meus professores, nossa, eu estudei, mas é que não sei o que, mas não deu, não, não, você não engana nunca. Eu não sei o que você faz com os seus alunos quando eles chegam sem estudar nada, eu não sei o que você faz, mas eu, eu mando embora. Eu mando embora. Percebe, você toca um, eu toco um estudo, toca um outro, toca outro, você fala, não, o professor sabe que é essa semana, eu falo, meu, eu estou, desculpe, pode ficar perdendo tempo, estuda, se prepara e vem, não fica perdendo tempo, nem dinheiro. Os meus alunos, ah, mas é que aconteceu isso, eu falo, cara, para, para, não fala mais nada, qualquer coisa que você falar para mim, é uma desculpa que você está dando. Então, volta essa semana agora e faz, faz o que tem que fazer, exato, não fica aí dando desculpa, né? O Davi, voltando lá na OZESP, como que essa pressão, e que muita gente fala que existe lá, existe, não existe, o pessoal toma antidepressivo, não toma, por que que isso acontece, que você acha? Qual que é essa pressão? O que que é isso? Bom, cara, essa pressão, ela, ela vem desde a criação da OZESP, com o maestro Nesch, sempre exigindo bastante da, da orquestra, e querendo o melhor da orquestra, eu acho que, isso foi fundamental para a criação e para a excelência da OZESP hoje, e eu acho que assim, existem, eu sei de alguns colegas que tomam remédios até para ensaios, até para ensaios, eu sei que tem alguns, mas isso seria no caso, tipo assim, a pessoa fica nervosa na hora do ensaio, tipo num teste, ah, eu vou fazer um teste, aí toma aquele remédio, assim, olha só, Ricardo, a gente, nós ensaiamos de terça, quarta e quinta, e a gente sabe que está sendo gravado para as mídias, então assim, tudo que a gente toca, qualquer solo que a gente faz, nós não queremos estar desafinados, não queremos errar, trocar, não quer errar nada, você não quer errar arcada, você não quer fazer nada de errado, porque aquilo vai ficar eternizado, os concertos da OZESP são gravados pela TV Cultura, são gravados pela própria OZESP, tem concertos ao vivo, então assim, você não quer, não quer fazer isso, eu já passei uma situação, inclusive na OZESP, posso contar, porque está aí gravado, todo mundo sabe, tocando os solos do Lago do Cisne, e eu, no dia, eu tive uns três ou quatro concertos, que era um concerto, não era um concerto normal, foi com o mestre Tibiriçá, e teve os ensaios, os concertos, estava indo tudo muito bem, exatamente no dia da gravação, eu troquei uma nota, e assim, do solo, não dá para culpar ninguém, não dá para culpar ninguém, eu e a arpa, e aí, imagina, eu estou, já fiz os ensaios, estava indo tudo bem, fiz alguns concertos, aí no dia que estava gravando, eu estou tocando leve, solto, estava tudo bem, eu falei, nossa, já toquei, está tudo certo, simplesmente eu troquei uma nota, na hora que eu troquei, você gela na hora, acaba o concerto ali, acaba o concerto ali, então, isso é uma coisa que fica para o resto da vida, vai estar aí, vai todo mundo agora procurar, vai estar lá procurando a minha nota errada, e a gente não quer isso, essa pressão a gente não quer, eu não tomo nada, para fazer ensaio, para fazer concerto, eu não tomo, eu nunca precisei tomar, eu só estudo, estudo para se preparar, para poder tocar direito, aquilo que eu tenho que executar, mas algumas pessoas precisam, para se sentir melhor, para se sentir mais confiante, eu não recrimino, porque eu sei que a pressão é grande sim, a gente não quer, todo mundo olha para o Zé, como uma referência, e a gente gosta disso, mas é uma pressão assim, do tipo, cara, se eu errar aqui agora, o maestro que tiver, independente de quem seja, vai olhar para mim, vai, você errou isso aqui, ou é o de o cara, se põe em uma pressão? É o cara, eu acho que ele é mais individual, isso não vai acontecer, o cara errou uma nota, não vou ser mandado embora, porque eu errei aquela nota, porque eu acho que fica evidente, eu acho que o trabalho é o histórico, se você tem um histórico, se você tem uma afinação boa, se você tem um som bom, se você faz grandes solos, passou nos tensos, passou em tudo, está tudo certo, se você está indo, você cometeu um erro do mano, não, pelo amor de Deus, não é isso, e aí ninguém vai levantar, apontar o dedo para você, nem na hora do ensaio, nem na hora, depois mandar você, ou vai passar a linha, ter aquela conversa, não, pelo amor de Deus, não é bem assim. Tá joia. Davi, para a gente ir para o final, o pessoal sempre gosta de saber, qual corda que você usa, qual corda que você gosta, alguma coisa também, micro afinador, no violino, muda o som, não muda o som. Olha, vamos começar com isso. Uma vez, uma vez, um luthier me falou que era melhor colocar o micro afinador somente na corda minha, porque quanto menos metal no instrumento, melhor e tal. E aí ele falou, olha, eu prometo para você, porque eu tinha na corda lá e a corda minha. E ele falou, olha, é melhor, experimenta, eu prometo, eu vou deixar a cravelha bem ajustada, molinha e tal, você vai conseguir afinar a sua corda lá perfeitamente. E ele fez um trabalho excepcional e desde então eu não uso, eu só uso na corda minha. Agora, falando sobre cordas, cara, eu troquei de cordas poucas vezes na minha vida. Eu usava lá atrás, lá, corda canarinho, canarinho, paganinho, nem lembro se existe mais. Mas peraí, antes de você falar da corda, deixa eu te interromper, desculpa. Mas você sentiu uma diferença brutal assim, que vai em usar só um micro afinador ou dois? Não, não, eu tive que me adaptar para poder afinar a corda lá. Não, mas no som, no resultado do som. Porque o pessoal fala assim, não, eu vou tirar todos os micro afinadores, eu vou deixar só na mim, porque o meu som do violino fica muito melhor. Olha, para ser bem sincero, não, eu não percebi muita mudança. Não percebi, mas nunca mais coloquei na corda lá. Nunca mais coloquei o afinador na corda lá, mas eu não, na época, tem tantos anos, eu devia ter 18, 16, sei lá quantos anos que eu tinha. eu falo isso porque eu fiz um vídeo uma vez no canal, lá atrás, acho que em 2018, e o cara, mas virou um, choveu de comentário assim, e pôr o vídeo pessoal metendo a boca em mim, porque eu falei assim, cara, isso é frescura, para de frescura, tem que pôr os micro afinadores. Ah, você põe tudo. Não, não, eu não põe tudo. No meu, eu estou sem nenhum, porque eu estou usando aquela cravelha mecânica. Ah, aquela mecânica. Da Wither, é. Tá, legal, legal. Então, eu não ponho nenhum. E eu tirei, eu tinha só na Mi, eu acho que eu tinha na Lai e na Mi, e eu tirei, não percebi diferença também nenhuma. mas o pessoal fala, não, porque faz, porque não faz. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu, quando o aluno, a minha aula é de 30 minutos. Se eu precisar gastar 5 minutos para afinar um violino, você perdeu muito tempo. Então, você tem que, você está estudando violino, tenha os micro afinadores, se puder colocar em todos, se não for colocar, for deixar na Lai e na Mi, tem que ajustar suas cravelhas. Não vai nessa de som, cara, você tem um violino Eagle, não estou desmerecendo quem tem o violino Eagle, mas você vai achar que um micro afinador a mais ou menos vai mudar o som do seu violino e... É, se as cravelhas, aquilo que eu falei sobre manutenção instrumento, se a cravelha está bem ajustada, e vou combinar que é uma vez só o que você faz, você tem que manter só aquilo. Isso eu falo, pessoal. Ajustou uma vez, a corda vai até ali, apertou, não fica aquele negócio de gente enfiando, enfiando cravelha para dentro, apertando, estourando a caixa de cordas, rachando, e está ou fazendo esse barulho horroroso. E nunca para no lugar, ele passa ao golpe. Nunca vai parar no lugar que você quer. Então, assim, essa manutenção básica do instrumento é muito bom ter. E sim, concordo com você que é muito melhor você ter os quatro afinadores ali para você ganhar tempo e começar, você tem que começar a si mesmo, deixa o instrumento sempre afinado, rapidamente você faz um ajuste e já começa a trabalhar, estudar ou dar a sua aula. Porque eu acredito, se você for medir, se você arrumar um jeito de medir isso, na física ali, com certeza vai mudar alguma coisa. Você vai conseguir medir. Sim, sim, sim. Mas no resultado final, eu acho que isso daí, cara, eu acho que pode fazer diferença no seu violino, nos caras da USESP, nas grandes orquestras, nos grandes solistas, sim, sim. que tem instrumento de milhões de dólares, de milhares de dólares. Entendeu? Aí vai fazer diferença. Agora, no afegão médio, bicho, que nem eu, não vai, cara. Não, não vai. É, não vai, não vai mesmo. Então, o que eu mais vejo por aí é os grandes solistas que vêm, que passam pelo USESP e que usam cordas que eu usava no começo lá da minha carreira, com 20 anos, que o cara usa para solar. A corda dominante, por exemplo. A dominante da Tomastique. Exato. A dominante da Tomastique é uma corda maravilhosa. Top. Eu falo, pessoal, eu gosto muito. Cara, durabilidade maravilhosa, o som e tal. E aí, só que existe a seguinte, depois que você experimentou a dominante e toca, eu toquei com a dominante durante muitos anos, e aí um dia, me falaram, olha, tem uma corda. A Blue, a Peter Blue? Não, a Larsen. A Larsen. Olha, a corda Larsen é maravilhosa, tem um som maravilhoso. Aí eu experimentei e vi, e vi uma diferença muito grande, mas por quê? Para o meu gosto pessoal, que eu queria uma corda que não tivesse um som tão metalizado. Aí eu comecei a achar a dominante um pouco com som mais metalizado para o meu gosto e para o meu instrumento. Aí troquei. Eu sei, Larsen durante muitos anos. E aí ela vai mais rápido, né? Vai mais rápido. Difícil de afinar. Se ficar velha, ela começa a vibrar. Difícil de afinar, demora para parar. Demora para parar. Gasta rapidinho. Gasta rápido. Mas eu fui mantendo isso. E aí depois, eu usei a da Larsen e eu mudei para a Eva Pirazzi, que é o que eu uso hoje. Hoje eu uso a Eva Pirazzi Gold. E aí eu pulei para a Eva Pirazzi, que ela para mais rápido, tem um som mais agradável, não é tão metalizado. tipo, você troca a corda, não fica aquele som metalizado de corda nova. E ela para e dura muito tempo. Dura mais do que uma Larsen e tal. E aí eu fiquei. Então, assim, eu troquei pouco de corda, mas, de verdade, daria para ter ficado com a dominante. Daria para tocar até agora. Daria conta hoje. Porque eu vejo grandes solistas vindo tocar com a dominante, os caras tocando eu fico com Deus, assim, eu falei, meu, é que loucura, instrumento, não soa metalizado coisa nenhuma. O som está lindo, maravilhoso. Então, assim, é muito pessoal. É muito pessoal. Varia de um violino para o outro. Varia muito de um violino para o outro. Exatamente, exatamente. Então, eu uso hoje Eva Pirazzi Gold, mas poderia estar usando a dominante sem o menor problema. Já usou a Panther ou não? Não. Não, nunca usei. Obrigado. Das outras você também não usou. Não. Você da dominante entrou na... Isso. Eu fui com a dominante, Larsen e Eva. Eva Pirazzi Gold não usou a Eva Verde. Usei. Usei um tempo a Verde, aí saí a Gold, experimentei, E uma corda dessa para você dura quanto tempo? Boa, assim. Claro que durar ali ela pode ficar, mas... Isso depende... Isso depende muito. Dentro do seu ritmo. corda a Mi, corda a Lai Mia vai muito rápido. Rápido, eu estou falando aí, dependendo se está estudando muito, um mês, dois meses, vai. Ou a corda a Mia, às vezes, uma semana, duas semanas, você começa a ver que já era. Depende. A corda a Mia eu vou mudando. Vou trocando, sempre experimentando, trocando outras marcas. Eu já experimentei de tudo, o corda a Mia. Mas é a que menos faz diferença, eu acredito. Exato. É, só tem aquelas que apitam um pouco mais, aquelas que apitam um pouco menos, ou vem com defeito. Eu tive um problema um tempo atrás, com corda lá, falsa, que vem com defeito. Eu toquei três vezes da última vez. Troquei três vezes a corda e ela não ficou, não estava, né? Mas aconteceu agora, porque nunca aconteceu antes. Olha que loucura. A vida inteira tocando, eu nunca percebi que veio uma corda com defeito, uma corda falsa, vamos dizer assim, né? Mas a corda a Mia, que se você estiver estudando muito, estiver num mês aí que tem muitos compromissos, está estudando bastante, vai rápido, uma semana, duas, tem que trocar. Mas o jogo ali em si, para você, no seu ritmo... Ah, quatro, cinco meses no máximo, cara. Putz, olha, se você apertar muito, dá para você trocar duas vezes no ano, a corda só, a corda ré. Mas se estiver estudando forte, Ricardo, quatro meses aí... E estudando forte, como que é o seu ritmo de estudo hoje aí? Olha, a gente vai otimizando o tempo, né, Ricardo? Aquilo que eu falei sobre a anotação de corda, por exemplo, partes de orquestra que a gente tem que pegar e anotar, ou partes de quarteto, por exemplo, partes do Quarteto Osesp. O Quarteto Osesp vai parar agora em 2023 e retoma em 2024, se Deus quiser. Mas, então, assim, nos últimos, por lá, 13 anos que eu trabalhei no Quarteto Osesp, você tem que levar as partes, tem que estudar tudo, tem que preparar as arcadas antes, depois, eu costumo estudar a parte e depois decidi aí com os colegas do quarteto, o arco que vai fazer, o dedo que vai fazer, aquilo que combina melhor, no caso, no caso de um tema de algum quarteto, né, então, é assim, tem que estudar bastante, aí é complicado, e dando aula, né, e estudando o concerto que você vai tocar, é complicado de encontrar tempo, né, trabalhando no Osesp, né, eu costumo estudar, estudar depois dos ensaios do Osesp, quando acaba, é uns quatro e meia, aí vai até umas oito da noite, alguma coisa assim, de terça e quarta, é, de segunda-feira a nossa folga, então daí você dá para escolher aí um período para estudar bastante, tal. E na segunda-feira você tem folga, mas você pode ir para lá, hein? Ah, não, posso ir para lá estudar. Todo mundo pode ou não? Todo mundo pode, o pessoal do Osesp pode, e usa, o pessoal tem, a gente tem não só as salas individuais de cada instrumento, o segundo andar, como também temos os camarinhas do Mezzanine ali, que são bem ocupados pela gente para estudar. É verdade essa. Breu, que breu que você gosta, que você usa? Também é o mesmo desde... Não, eu mudei, eu mudei faz pouco tempo, pouco tempo assim, uns cinco anos atrás, eu mudei para o André, André Abang, eu uso o André Abang. E antes você usava? Eu uso aquele que é menor, aquele que acaba mais rápido. É que tem, parece que tem um grandão, e aí tem uma metade que dizem, então, é a famosa história, dizem que o breu seca, então você tem que comprar aquele pequenininho, porque ele vai mais rápido e você comprar o... Pode ser só marketing para poder vender mais breu, mas é tudo bem. Mas eu gosto do André Abang, ele gruda bastante, ele é bem legal. Não faz muito pó, não? Não, não faz muito. E antes você usava qual? Ih, qualquer um pirastro aí. Pirastro. É. Pirastro faz mais pó, mais bonitão. Faz, é daquele preto, aquela caixinha branca, eu usava aquele. Isso, é. É, aquele faz um pó, lascar. É. E esse não faz tanto. E engraçado que um amigo da orquestra falou, pediu para experimentar, ele olhou assim, que breu é esse cara que você está usando? Ah, eu uso ele. Não, vem cá. Aí pegou meu arco e passou, o André falou, toca. Aí eu toquei, nossa, cara. Era outra coisa, outra coisa. O pirastro, dá até a impressão às vezes que suja o som, né? Exato. É. Você tem que ficar... É, e o André Abang, realmente eu gostei bastante. Tem outros aí, muito bons aí, já me ofereceram, mas ainda não experimentei, mas... Mas é aquela coisa, não faz uma diferença no resultado, né? Não. Parem de perder tempo em ficar na internet vendo que breu que o Davi Gratom usa, pulando, assim, só toca, né? Exato. Violino, e o seu violino? Que violino que é? Ou violinos? O violino, eu comprei de um amigo do Alexandre Cunha, na realidade, eu comprei da... O Alexandre Cunha vendeu para a própria professora, ele era em Tocache, e eu comprei dela já tem algum tempo, é um violino Giuseppe Grossi de 1804, né? Que é italiano? É um italiano, é, de 1804, e assim, é um instrumento que eu estou muito feliz, porque ele tem uma sonoridade muito potente, tem um som agradável, tem um timbre maravilhoso, eu estou apaixonado, né? E eu já falei para a minha esposa que eu estou precisando comprar um outro instrumento, eu gosto de estudar na sala de São Paulo e eu deixo meus instrumentos lá na sala de São Paulo, né? Eu tinha três instrumentos, eu acabei vendendo dois, fiquei só com esse. E agora eu estou precisando comprar mais um para poder deixar na sala e deixar isso em casa só, né? Para poder estudar em casa, estudar na sala sem problema nenhum. E... Mas aí surgiu, alguém me perguntou, eu falei, não, vende esse, não, esse não venda, esse fica comigo, vai ser o preço que for, não adianta eu oferecer, eu não vendo, de jeito nenhum. E esse você está desde quando? Ah, já tem uns 15 anos aí que eu estou com ele, é, desde o, desde o, um pouquinho antes de, não, é, depois que eu entrei na OZESP, eu acho que eu estou a, C6, é isso aí, eu dou uns 15, 14, 15 anos com ele, porque foi depois que eu entrei na OZESP com outro instrumento alemão que eu já vendi. E a OZESP ela indica o tipo de instrumento que você tem que comprar, tem alguma discussão desse tipo ou não? Não, não, inclusive uma história engraçada do, de quando eu fiz o concurso, quando eu fiz o concurso, eu ganhei o concurso, é, o Cláudio, o Cláudio Cruz na época que estava com o principal da orquestra, o Manoeli, junto com ali com o National, que era o maestro da época, estavam comentando ali, pô, o que seria que o violino que é? Será que o violino italiano, não sei o quê? Antigão, não sei o quê? Eu falei, não, é um instrumento alemão que eu sempre tive, é um instrumento bom, muito bom, alemão, mas assim, não tinha nenhum valor financeiro muito alto, assim, né? Eu acho que vai também mais por isso que você falou, que assim, não importa também o instrumento. Eu tenho uma história... Mas tem orquestra que tem isso, não é? Tem, tem orquestra que existe, que vê, que fala que, ah, o som não combina, tal. Tem que ser mais assim, mais assado, mais escuro. O maestro não gosta muito desse som, tal. Aí eu tenho uma história de um menino que trabalhava na orquestra de São Bernardo, há muitos anos atrás, e um menino tinha um som doce, maravilhoso, tocava trompa, tocava muito bem, mas muito bem. O menino era incrível, e estava trabalhando junto com um rapaz, um amigo nosso que fazia a primeira trompa, ele trouxe, falou assim, essa menina aqui, acho que vai fazer um concurso muito bom. Fez o concurso, ganhou a vaga e começou a trabalhar lá e o instrumento era maravilhoso, o som era maravilhoso. E quando foi, a gente foi conhecer, depois que ele já tinha passado no concurso, conhecer, o instrumento dele era um instrumento horroroso, era emprestado de uma escola, o instrumento amassado, todo, sabe? E o menino tinha que ir na escola para estudar, porque era um negócio, uma história assim, de superação, o talento era totalmente o menino, o menino que estava dando um show para a gente ali, tocando trompa, com um som lindo, super afinado e com um instrumento bem mais ou menos. O pessoal fala para mim, Ricardo, qual que é o melhor instrumento para eu começar? Eu falei, cara, o que cabe no seu bolso. Não o que cabe aqui, mas o que vai, que você vai conseguir pagar agora. Você começar, você não ficar assim, ah, eu não comecei porque eu não tenho dinheiro para comprar um violino de quatro, cinco mil reais, não, eu queria... Não, cara, começa. É ou não é? Depois você vai lá e, que nem o cara, passou na USESP. Passou na USESP, passou na orquestra de seminário, enfim, e é isso, agora não faz muito tempo, dois ou três alunos meus, ah, não, professor, eu preciso trocar de instrumento e tal. E por quê? Não, porque isso aqui já não dá mais. Falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, você está descontente? Falei, vamos, você tem condições de comprar um jogo de corda melhor? A corda tal? E como você leva para ajustar o canal? Vamos ajustar, é isso, leva no ano, vamos ajustar. Nossa, daí o cara... Mudou, então o que muda? Tipo, não precisa gastar cinco mil reais, gasta quinhentos, gasta quatrocentos. Isso. E continua, tipo, e graças a Deus, os três, quatro alunos aí estão felizes, falou, graças a Deus, falou, não, fica aí com esse instrumento até você aguentar e você estiver realmente tocando muito, muito, muito bem, e aí você tem condições de comprar um instrumento melhor, mas deixa lá para frente. Lá para frente, agora não precisa, né? O resultado não é esse, o resultado vem com o seu estudo, seu trabalho, não é a corda ou ver, não. Não adianta, não adianta. Não adianta, né? O Davi, agora você é empreendedor, então. Não é mais só CL treta? Agora você foi para o outro lado. Pois é, rapaz. 156 Pizza Bar. 156 Pizza Bar. Está no Instagram, aí o pessoal... Está no Instagram, quem quiser seguir, vai ver algumas fotos já. Como que está sendo essa... Nós acabamos de abrir, no último final de semana, nós abrimos aí a 156, que está sendo um desafio novo, que agora eu estou do outro lado, né? Eu sempre fui um cara muito crítico, sempre dos lugares que eu frequentava, e sempre criticando muito o trabalho, a pizza, a bebida, o atendimento, tudo mais. Agora eu estou do outro lado, tendo que fazer treinamento, tendo que... E vendo o quanto é difícil isso. É uma experiência nova e acabou acontecendo quase que sem querer, mas eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio e sempre quis ter alguma coisa. Você queria ter um negócio nessa área? É alguma coisa que eu sabia que se eu conseguisse montar um negócio assim, que esse negócio seria muito legal porque eu sou muito chato, eu sou muito exigente, cara. Eu vejo defeito em tudo, nesses lugares que você vai comer, beber, eu sempre boto defeito, aí eu falava, nossa, se eu tivesse um negócio meu, não ia mudar, se eu tivesse um lugar desse, eu já ia fazer isso. Sabe? Mudar a decoração do lugar, mudar a disposição de mesa, mudar tudo. Eu ficava pensando nisso, nossa filha, se eu tivesse... E agora surgiu essa oportunidade de fazer, e eu estou adorando. E veio de você essa ideia? Veio, veio, veio de mim. Então eu vou fazer isso. É, na realidade eu moro num lugar onde tem uma pizzaria na porta, na porta de casa, e aí eu fiz amizade muito rápido com os donos, né? Os donos frequentam a minha casa, a gente faz churrasco junto e tal, os caras são muito gente boa, e tem um grupo também de amigos que se juntou, que se junta lá, sempre para bater papo, para tomar uma cerveja e tal, para comer pizza, e aí acabou acontecendo, uma conversa ali, ou vendendo um carro, não sei o quê, uma oportunidade de entrar de sócio, quem sabe, acabou não dando certo essa sociedade, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei fazendo uma sociedade com a minha esposa, que é melhor ainda, e aí a gente topou esse negócio, minha esposa já fez um curso de pizzaiola, ela faz pizzas maravilhosas. Ah, ela que está fazendo a pizza? Ela está ensinando... O cara treinando. É, nós chamamos aí ontem, inclusive, um chefe para ir lá e treinar o pessoal, ela fez o treinamento também, pizzas maravilhosas. Você também bota a mão na massa lá ou não? Não, não, eu não boto a mão na massa não, eu só experimento, eu vou experimentando todas. É da qualidade. Eu só falo se está bom ou se está ruim, e se eu ver se a cerveja está gelada, se os drinks estão sendo bem feitos, é isso. Legal. Qualidade do bar. E é pizza bar? Dá para ir lá tomar uma? Dá, o ambiente é pequenininho, mas é bem familiar, bem legal, bem aconchegante. Legal, uma hora nós vamos lá então, é de final de semana só? Por enquanto, quinta, sexta, sábado e domingo, por enquanto, por enquanto, a hora que estiver bombando, a gente abre terça-feira. Depois a gente deixa aí na descrição do vídeo, o seu Instagram, qual que é? Para o pessoal que não segue. Arroba da Vigratom. Arroba da Vigratom, vamos deixar aí embaixo, o da pizza aí também, para o pessoal passar lá e conhecer quem é de São Paulo. E agora eu queria, para a gente finalizar, David, pedir para você me indicar três pessoas que se dariam bem em vir aí, bater um papo, teria história para contar, desse tipo de papo que a gente está batendo aqui, porque a gente já bateu um papo de uma hora aí, quase antes de começar a gravar. É verdade, é verdade. Quem que você tem aí para indicar? Alguém que você vai passar aí, vai falar, ô, viu, vai lá, fala com o Ricardo aí, vamos marcar aí para você ir lá. Olha, eu vou indicar para você três nomes de grandes amigos que eu tenho. Um é o Igor Sarutiansky, que também, que também trabalha na USESP e o Igor tem uma história, olha... É brasileiro? Ele é brasileiro. E ele é maravilhoso, tem uma experiência muito grande, vai valer a pena conhecer as histórias dele. Outro grande amigo meu, meu irmão também, é Júlio Cereso Ortiz. Júlio Cereso. Que é o primeiro tchelo da USUSP, é grande amigo meu. Eu poderia falar até do Razeira. Pode ser mais também, se tiver mais. É, não, não, é o Razeira não está aqui. É uma pena que não dá para você fazer entrevista, talvez se fosse online, talvez. Talvez se você fizer online também, muitas histórias e Razeira é um grande violista e eu acho que valeria a pena fazer uma... fazer uma entrevista com ele, seria legal. Legal. Deixa eu pensar aqui. Não, por enquanto eu vou deixar só com esses três caras. Com esses três. Esses três aí, eu acho que você está bem servido. Beleza, muito bom. Quer deixar algum recado pessoal aí para alguma coisa, algum projeto que você tem aí, que você quer falar alguma coisa ou não? Não, não, eu só vou deixar, fazer algum comentário só finalizando sobre essa nossa vida de músico profissional e dizer que não é para qualquer um para encarar esse profissionalmente, falando exclusivamente de tocar em orquestra. Isso é muito complicado, é muito árduo, os concursos estão cada vez mais difíceis, as vagas escassas, e a dedicação é total absoluta, não tem final de semana, não tem dia das mães, dia dos pais, final de ano, natal, isso não existe. A gente tem que ficar o tempo inteiro focado, estudando e engraçado que assim, não tem férias. Você pode tirar um dia ou outro para você não estudar ou não estar com o instrumento, mas você tem que estar sempre estudando, sempre se dedicando, por quê? Também porque na música o tempo vai passando e o que acontece? Você vai adquirindo mais experiência, você vai pegando o nome, as pessoas vão conhecendo você e com isso você tem mais responsabilidade e você tem que tocar cada vez melhor, cada vez melhor. E para você tocar cada vez melhor com o decorrer da idade, vai ficando mais difícil. se manter lá. Então, assim, quando você é jovem e está estudando todos os dias, 8, 12 horas por dia, as coisas vão indo bem, aí a vida vai passando, você casa, tem filhos, vai acontecendo as coisas, você vai ficando mais velho, vai ficando mais ocupado, cada dia menos tempo de estudo, com mais responsabilidade, com mais nome e tendo que tocar melhor. Então, é muito difícil de você manter isso, você manter ao longo da sua vida tocando cada vez melhor, estudando cada vez menos e ficando mais velho e tendo que arranjar tempo para se organizar. Então, é difícil, é muito complicado. pensar, né? Eu acho que uma coisa, complementando isso que você falou, quando você falou assim, cara, você quer passar em orquestra? Imprime os excertos dessa, daquela, faz um livrinho, né? Sim. E eu achei bem engraçado isso daí, que eu lembrei que eu fiz isso. Lá atrás, em 2010, 11, eu falei, cara, eu vou estudar, eu vou passar numa orquestra boa, eu vou começar a estudar e fiz isso. Entrei, tinha os editais, eu fui entrando, baixando tudo, fiz um livro dessa grossura e comecei a fazer aula de excerto de orquestra. É isso aí. Marquei aula com o Pedro de Laroli, falei, eu tinha amizade com ele na época, falei, você me ensina aqui os excertos, o que a banca quer ouvir, o que você, me passa aqui, o que é? E começamos a trabalhar isso. Mas aí, o que você está falando agora seria, eu acho, pensa se você quer isso mesmo. Pensa em tudo, porque às vezes a gente começa a estudar violino e acha que só existe um músico de orquestra para você fazer. É. E aí eu achava que eu queria isso. Daí eu comecei a estudar e um dia me chamaram para fazer um cachê que o Pedro não foi, estava certo dele e ele falou, ô Sander, vai lá para mim, por favor. E era em Rio Preto e era uma semana, dez dias assim, e você tinha dois ou três repertórios e tinha dois, três concertos e aí você chegava ali numa segunda e na quinta-feira já era o primeiro concerto, na sexta, na sexta, na sexta, no domingo, e aí, cara, ensaio de manhã, ensaio à tarde, ensaio à noite, nos dois, primeiro dia, terça e quarta. Cara, quando eu me vi naquela situação, eu falei, cara, eu não quero isso para mim, bicho. Ainda bem que eu percebi agora, eu não quero, não estou, não estou criticando, você tem essa vida, mas se você gosta, eu não quero isso, eu me dei conta que eu não queria. e o nego, um achando ruim, por que que esse cara está sentado aqui, eu quero sentar ali, porque o nego está na frente, porque não sei porquê, e você toca onde, você estudou com quem, que não sei o que, e aquele papo, eu falei, cara, eu não quero viver isso aqui não, bicho, e a bunda quadrada de você ficar das oito ou meio dia ali, vai de tarde, você volta de novo e faz outro repertório. Eu falei, não, 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 parou, eu não quero fazer isso, cara. Na época, eu estava dando aula já e eu gostava muito, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, vou dar aula de violino, vou dar aula para a base, eu vou me especializar em criar bons, porque não tem, a deficiência é enorme, esse mercado é gigante. Exatamente. E aqui eu vou me dar bem, eu vou ir melhor do que se eu ficar me matando aqui seis, sete anos, para depois ficar sentado e aí eu me dar conta que eu não quero isso, cara, que não é o que eu gosto. Exato, tem outros nichos, você vai dar aula para iniciantes, você vai dar aula para o pessoal intermediário, você vai montar um quarteto, você quer seguir a carreira acadêmica, vai dar aula em uma universidade, tem uma série de coisas. Gravação. Exato, vai gravar. Você vai ser o produtor de uma orquestra, você pode ser produtor. Exato, exato. E se todo mundo quiser ser o Davi Gratão, o que vai acontecer? Não vai ter produtor, não vai ter professor, não vai ter... E não tem vaga também, não tem vaga, não tem orquestra, não tem orquestra. exatamente. Eu sempre falo que nós temos o Mozesp em São Paulo, cara, dá para fazer, nós temos material humano aí, com os brasileiros que temos aqui, dá para fazer umas quatro, cinco, entendeu? E dá para fazer sem o menor problema. Né? O Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal também, sabe? Podia ter outras, pelo amor de Deus, em cada cidade tem que ter, todas as cidades tem que ter, porque tem gente para tocar, né? E acho que quem está assistindo tem que pensar em buscar referências, é ou não é? Porque você fica naquilo que você tem aquela referencinha só. Exato. Um exemplo, por exemplo, foi quando meu filho tinha uns três anos de idade, eu tinha uma empresa de casamento, tocar em casamento. A gente tocava todo final de semana, sexta, sábado, domingo. E aí um dia, e ele chorava, ele tinha três anos, e ele falou, papai, não vai, fica, não sei o quê, e eu deixava ele na minha sogra, minha mulher toca piano, ia junto e tal. E aí um dia eu pegando ele, lembro até o lugar que eu estava passando com o carro, assim, em frente a Pepsi, que é um bar que tem aqui, e eu falei assim, ei Gui, vamos ver se você, começa, ele já estava estudando, já desde os três anos, eu falei, você vai estudar muito para você tocar na USESP. Então ele falou assim, eu não, papai, eu não quero tocar na USESP, eu quero tocar em casamento. Porque a referência dele era o pai dele tocando todo final de semana em casamento. Então é isso, tem que buscar referência, cara. E aí você para para pensar, quem é que quer ter todos os finais de semana ocupados, ou tocando em casamento, ou tocando numa orquestra? Quem? Então, no último dia do, não sei se foi das mães ou dos pais, o quarteto aqui da sinfone que a gente estava ensaiando, no domingo. Isso aí. Ensaiando. É o dia que está, né? É, porque não batia a agenda da cantora, com o baterista, com quem ia fazer um show popular, e não batia, não batia, não batia, domingo, dia das mães, dia dos pais. É isso. Aí vai dar, porque ninguém não marcou nada. Então beleza, então vai ser esse. Então criem referências, busquem na internet, e esses vídeos aqui que eu estou fazendo, eu não estou fazendo só com violinista, eu fiz com o Wilson, trombonista da Sinfônica de Campinas, não sei se você conhece, o Kayame Satomi do cello, com a Shinobu, que é professora, não toca em orquestra, então para isso, para que as pessoas assistam, vejam e falam, pô, esse cara faz isso, que legal, eu quero saber mais sobre isso daí, deixa eu seguir ele lá no Instagram, deixa eu trazer uma referência para esse pessoal. Davi, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela sua paciência, pela sua disponibilidade aí. Espero que possamos depois marcar outras vezes aí. Foi um prazer, obrigado. Obrigadão.